Olá, amados. Olá, amada. Bem-vindos ao Momento de Paz, vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje vamos a compartilhar com vocês a lição 255 de um curso de milagres, que diz, escolha passar esse dia em perfeita paz. Estamos transmitindo aqui diretamente desde o portal Reencontre-se Instituto. E agora convidamos vocês a fazermos uma respiração profunda, juntos. Pedimos ao Espírito Santo que está na nossa mente, que nos guie nessa missão de hoje, para que a escolha seja feita por ele. Porque hoje é um dia de escolha. Porque hoje escolhemos passar esse dia em perfeita paz. Lembrando aqui da leitura do que é o pecado que deve ser feito. A gente vai falar dela daqui a pouco. Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. A gente vai falar daqui a pouco. Essa é a Vanessa. Que fudiu. Que fudiu. A gente avisou que a gente ia fazer vídeo e a gente ficou brincando. A gente ia precisar falar. Ah, você vai aparecer. E ficava filmando ela. Não, meus fãs do YouTube não podem me ver assim. Aí a gente começou a gravar e a gente avisou. Aí ela vem. E falar que a água já ferveu. É. E fugiu de novo. Ai, mano. Que coisa linda. É a nossa benção abençoada. Que cuida aqui do Instituto. É isso aí. E a paz é isso. A paz é a alegria da alma. Vem com essa risada. Exatamente. Isso mesmo. Ai, que lindo. Ai, gratidão. Vou recomeçar então. Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. E, no entanto, o meu Deus me garante que o Seu Filho é como Ele mesmo. Que nesse dia eu tenha fé naquele que diz que eu sou o Filho de Deus. E que a paz que eu escolho hoje, para mim, dê testemunho da verdade do que Ele diz. Ai, o Filho de Deus não pode ter preocupações. Oh, meu Deus. E tem que permanecer para sempre na paz do céu. Em Seu nome, dedico-me o dia de hoje a achar o que é a vontade do meu Pai para mim. Aceitando-a como minha e dando-a a todos os filhos do meu Pai junto com mim. Essa lição, realmente, hoje... Hoje nós acordamos tendo uma experiência. Mesmo ainda sem ter feito a lição do dia. Porque... Hoje acordamos preocupados com uma situação que estamos experimentando aqui no Instituto. Coisas do Instituto. Coisas do mundo. Coisas do César. E, de repente... Uau! Fomos abençoados por um estado de quietude. Literalmente convidados a cair de joelhos e lembrar de quem é que está orquestrando tudo isso. Então, de repente, foi belíssimo se despreocupar com o seu instrumento. Já que tem alguém orquestrando tudo. Eu apenas necessito continuar tocando o meu instrumento. E que fantástico, porque foi exatamente isso. Não me parece que eu possa escolher ter apenas paz no dia de hoje. Não parecia. Para mim, não parecia. No entanto, o meu Deus me garante que o seu filho é como ele mesmo. Então, eu não quero mais o que aparenta. Eu quero aquilo que é. É disso que eu necessito. E é disso que se trata a escolha de mim. O que realmente necessita. O que a gente vive buscando quando a gente quer resolver supostos problemas no mundo. O que a gente realmente está buscando é paz. Mesmo quando a gente quer um emprego, quer uma casa, quer ter férias, quer isso. Pra quê? Pra ter paz. No final é isso. Pra ter paz. Então, vamos diretamente a isso. Vamos ao que interessa. E assim, meu Pai, quero passar este dia contigo. O teu filho não te esqueceu. A paz que lhe deste ainda está na sua mente. E é lá que eu escolho passar o dia de hoje. Escolho passar este dia em perfeita paz. Escolho passar este dia em perfeita paz. É tão perfeito como isso brota. É tão perfeito como isso brota. Quando você realmente se dá conta de quê? Isso de viajar, de ir não sei aonde, de fazer aquilo, de planejar tudo. Para tentar encontrar um momento de um pequeno gozo. Quando você já se cansa disso, já reconhece que isso realmente não funciona. São só faíscas comparado com a chama que é o nosso Pai. A paz que ele devolve a essa mente inquieta. Que é coitado se você olhar direitinho. Coitado. Esse é o nosso sistema de pensamento. Desesperado por encontrar uma experiência que lhe traga a veracidade. Suplicando por amor. É. Buscando algo que nunca irá encontrar. Então uma vez que a gente tem a maturidade de olhar para isso com muito amor. E necessariamente cansado de tentar. Cansado de imaginar que exista uma outra possibilidade. Ainda que não seja a volta ao nosso Pai. E como diz esse último parágrafo que é o pecado. Por quanto tempo, ó filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado. Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de crianças cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó filho santo de Deus? Até quando? Só até hoje. 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 Eu quero voltar agora. Vamos? Vamos, meu Deus. A gente vai. Estamos juntos. Estamos a caminho. Porque eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nós estamos.